1 já foi 2 já foi 3 e aí e no mesmo ano eu comprei os dois piores jogos que foi Play Ops 4 que eu gastei um de dinheiro né para comprar e comprei o PUBG e aí eu fui na onda de jogar com o Luiz Knight na época lá do Mixi não vamos jogar vamos jogar botando aquela pilha toda Oi Oi sim não esperei uma promoção Zinha comprei logo no começo mesmo Paguei 200 e pouco 1 já foi 2 já foi 3 Ai, ai, calma aí, calma aí Eu tenho que nascer na B2 Vamos lá, galera, vamos tomar banana de pijama Tomamos B2, agora falta tomar o B1 Toma, cachorrinho Caralho, como esse cara me matou por trás da parede? Caralho Caralho Bora, bora time Tomamos B1 Estão perdendo B2 Falta B2, falta B2, falta B2, falta B2 Corre, 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 corre Chego lançando granada lá Caralho Toma, vacina Oh, rapaz, tem que tomar dose aí, ó Boa, isso aí Isso aí, viu? Injetando a dose, pô Isso aí, ó Primeira dose que tu tomou Ó, B1, 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 time Corre lá, corre lá Boa, caramba Passou um missão Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Pô, o pessoal tá jogando com essa Pepe e Neném, mano Ela tem a granada múltipla lá Que é foda É, parece que é Pepe e Neném A personagem É a que tem a roupa de esquilo lá que voa, fica voando Opa, Vini Cury criou um grupo de guias 5 Não, cara, não vou jogar guias 5 Guias eu só jogo campanha Que pra variar o guias 3 é a melhor, né? Não, o 5 é boa Opa, mais o 3 O Judiment eu não joguei, então eu não posso julgar a campanha dele Bora, bora tomar aqui a bandeirinha Opa, chegou o reforço aqui, obrigado Opa, 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 red Mais um red, mais um red, mais um red Oi, calma aí Qual? BF? Eu vou mandar aí, calma aí, calma aí, rapidinho Rapidinho, vou resolver isso aqui agora, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, rapidinho Deixa eu pegar o celular aqui Alô? Alô? Tá aí ele? Tá aí Oi? Não, 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 eu não falo inglês Eu falo português Ah, você fala como eu também, tranquilo É, falo o seguinte, olha só Eu tô com algumas pessoas querendo comprar o Battlefield 2042 Só que eles não compraram ainda pelo fato do jogo não ter campanha dele E aí, como vocês fazerem isso o mais rápido possível? É, pra esse mês, isso, pra esse mês, então Isso, pra ter opção de escolher nível de dificuldade Tá, tá legal Tá, tá, tá Tá legal, vamos botar o número do protocolo aqui É 2022-0001-4545, tá legal Obrigado aí pela atenção aí Qual é o seu nome? Ah, obrigado, Maria, por atender aí tão gentilmente aí E atender a nossa solicitação, tá? Tamo junto, tchau Da hora, noob, agora vai ter campanha no BF 2042 Segundo a Maria, lá da EA Que eu liguei pra lá, né? Da hora, noob 800 baixo ali na parede dele Opa! Caralho, que susto, malé Valeu, mago Bora, bora, bora Ô, Luiz, depois que tu falou aquele negócio lá do The Boys Eu não quis assistir mais não, cara Até tava querendo assistir a série que falaram que era maneiro Ai, a culpa agora é minha Ô, Luiz, eu não vou te desculpando É Ai Caramba, mano Mas chega pra trás aqui Ah, já sei porque eu tô perdendo Já sei porque eu tô perdendo Deixa eu colocar meu óculos aqui Meu óculos de gamer Agora ferrou, mano Agora minha mira vai melhorar em 1000% Bora Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Porra, a mira melhora Mas não fica com peito de aço não Pra encarar helicóptero, cara Ai Ah, não Tomei ele Do outro maluco lá do final do mundo Cheguei de carro lá Estilo veloz e furioso E acabei morrendo Vem, vem agora Encara agora Tá com medinho, hein Tá com medinho, Dolinho Ai, ai Morreu Mais um Mais um Mais uma batida Ih, ganhamos essa partida Pô, eles tão atacando ali, mané Vamos por aqui Vamos por aqui Sai, helicóptero Sai Me esquece Me esquece Naturar é um bom objetivo Se a gente não impede ele Vamos por aqui 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 Essa parte desse mapa novo aqui Parece até a Operação Locker Do BF4 Estreitinho Canal de Coru Cone Matei na... Valeu, garotão Foi na escuridão Na escuridão Lá que me matou Vocês tão em minoria A única opção é recuar enquanto ainda... Derrota Infelizmente derrota Ih, ganhamos essa partida Fala aí, pessoal Esse vídeo que você acabou de assistir agora É só um trechinho da nossa live lá Se você quiser acompanhar nossas lives Estamos lá na Twitch Estamos também no YouTube E no Facebook Então corre lá Assiste lá Assina o nosso canal Os links vão estar aqui na descrição Então conto com a sua presença E é isso Forte abraço E até o próximo vídeo